Fala galera e hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo pra vocês aqui de fim do jogo, sabe? Pronto, acabou o vídeo, até a próxima é nóis Quer ser um patrocinador do canal e ainda ter dinheiro para comprar ouro no Modern Strike Online? Baixe o aplicativo WAF, coloque o código ET74580 e comece ganhando Link na descrição Fala galera e hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo pra vocês aqui jogando só com o nosso canhão Só com a nossa querida, só com a nossa tiga monstra Nossa senhora, nossa diga o monstra, o nosso canhão Vamos ver como é que a gente se vira, nossa senhora Olha o cara tá matando lá de lã, vocês viram? O cara tá bugadaço ali, dois, 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 dois Nossa senhora, uma KM, meio prêmio, meio crédito Um tá de errada, meu querido, meu querido Se você botasse só um supressor, valeria mais do que pelos dois itens que você já botou nela Então vamos lá de diga o monstra, mais 34 garramos aqui pra vocês Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal Vamos cair aqui na voadeira, na cara desse aqui, metendo o tiro na fuça dele Pô, 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 garrei, 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 tô garrando Um bug muito chato que tá tendo um modernistreco É você garrar em escada, garrar em qualquer elevação, né, digamos assim Então você gosta de tacar granada aqui Vamos explodir ele Não morreu? Agora morre Quase, quase Tá tacando granada também, mira ali, ó Naquele pixel ali, tava na fuça, tava na fuça Tava na fuça, vamos vir aqui, cori, cori, cori Vamos dar o olé do Ronaldinho ali por cima E vamos ver como é que nesse vídeo também temos que tacar nossa vidinha Tá com a vida, tá com a vida, deu, tá com a vida, é nóis O ruim que nós já perdeu o colete Vamos dar o olé do Ronaldinho vindo aqui por cima Mirando ali, ó, vai mirando o pixel Mirando o pixel da cabeça Na cabeça, na cabeça, na cabeça, tá vindo ali, ó Tá vindo ali, eu vi, se abaixa, eu só vi, eu só vi ele se mexendo andando ali, olha lá, falei Só vi ele andando Será que a gente consegue matar a distância? Vamos ver como é que ela tá a distância Não, nosso parceiro aqui tá de G-monstro 8 Tá de G-28, zica das galáxias Opa, maluco, já morreu aqui Eu ia descer de voadeira naquele ali também Agora vamos ver como é que a gente vira aqui, ó, nossa senhora, estamos sem colete Morremos sem colete, a gente morre muito ligeiro Mas deixamos ele sem colete também E já vai tomar G-28ada na fuça O nosso parceiro tá fazendo uma marcação perfeita Nossa, olha a mira que esse cara comprou Sério que você comprou essa mira pra isso, meu querido? Sério que você botou skin na tua arma Olha aqui pra minha cara Tá olhando pra minha cara? Tá olhando pra minha cara? Sério que você fez isso? Você parece que é burro? Você parece que não assiste o canal R-Droid não, meu brother? Como é que você faz uma burrice dessa? Que o cara tá... Você quer tiro? Você quer tiro? Você quer tiro? Você quer tiro? Você quer Digon Monstra? Você quer pistola? Você quer canhão? Essa aqui é a única Primeira e única existente no YouTube É Digon Monstra O canhão, meu querido Primeiro e único canhão Não existe um igual a essa aqui Mas eu vou botar mais 40 já já Tá só mais 34 por enquanto Mas já já essa aqui vai pra mais 40 Porque ela tá pica Nas galáxias Olha o cara ali, ó Eu vi ele Mas vamos matar esse aqui, ó Porque ele morreu Mas tem bem aqui, ó Mira ele aí, parceiro Naquele pixel ali, ó Naquele pixel ali, ó Vai, 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 vai lá Vamos fazer isso aqui, ó Puxa a faca, puxa a faca Puxa a faca Tá uma trouxa, tá uma trouxa Tava trouxa Ficando distraído Calma, calma, calma Vamos matar de saiga mesmo Já que estamos aqui em cima dele Vamos matar de saiga Senão a gente ia tomar no cu Porque a gente já perdeu o colete Nosso colete não tá tão forte Se depois que perde o colete Você morre muito mais rápido Meu parceiro vai ficar ali Vai ficar ali, vai ficar ali Vai ficar ali, vai ficar ali Boa, vai lá, vai lá, parceiro Vai lá Mata eles ali embaixo Que eu vou fazer aqui, ó Vou roubar pixel aqui Vou roubar Com a baixadinha aqui Só roubando aqui Nesses pixels aqui Os connecos caras mais vêm Opa, morreu, 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 morreu Morreu, 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 morreu Eu encontrei alguns caras do Dark Os caras do Dark Estão com uma evolução boa de clã Nossa senhora, tomou só duas na fuça Os caras estão com 120 de vida Calma, vai vir aqui Nossa senhora, tomei, tomei, tomei Esse, o cara tá com mais 26 Mas tá com essa mira, velho Você parece que é burro Foi pra tua equipe E ainda foi pra mim matar o lazarento ainda Nossa senhora, velho Aí não vale a pena Botar essas miras nela Essas miras são muito ruim Mas os caras são meio jojo Os caras parecem que é meio jojo Mas bota essas miras aí Vamos lá, vamos lá Pelo menos não botou mira premium, né Pelo menos não gastou ouro Tá gastando créditozinho Que consegue o jogo O cara tem que tá com a G28 Zika também Que botou skin nela Mas não botou item Vamos lá, vamos lá Fizemos nosso duplão Nosso duplão Esse vídeo aqui é pros amantes de bereta Chupa, amantes de bereta Chupa Você que falava que a Diego Monster Era horrível Que era a pior arma do jogo Chupa Chupa, meus queridos Vamos pra uma partida agora aqui No Banco de Manhattan Eles podiam diminuir esse tempo, né Porra, 18 segundos Já tá todo mundo aqui A gente já viu aqui Fizemos 9 barra 3 3 assistências 3 tiros na cabeça 22 troféus Apenas um cara sem clã Que o resto todo mundo com clã Gostei esse negócio Que é pra mandar convite Caso você tivesse gostado do cara Pro cara entrar pro seu clã Se tá gostando desse vídeo Não esquece de deixar seu like De se inscrever no canal Se não for inscrito E olhar se você tem o sininho ativo Se você não tem o sininho ativo Ativa o sininho de notificação E é nóis Aproveita e deixa aí embaixo Nos comentários Outra arma que você queira ver Que é muito importante A arma que vocês queiram ver Porque se eu ficar trazendo Só as que eu acho mais legal As que eu acho melhor As minhas vezes não é o que vocês querem ver É muito legal Vamos deixar aqui no kit da Saigona Se a gente quiser apelar né Porque ninguém joga só de pistola Eu tô mostrando só que ela é boa Caso você ganhe ela Muita gente faz isso Manda um print pra mim Que conseguiram E faz isso Ganha as vezes ela na sorte Em níveis baixos Sei lá Tu ganha ela no nível 10 Ganha ela ali no nível 14 15 Que são os níveis Meio baixos E usam ela até no nível 20 O pão só De deserto Tem um cara aí Que me mostrou Que ele tinha 4 mil kills De deserto Ele falou que ganhou ela No nível 7 No nível 8 No baú de ouro Na cagada E jogou com ela o tempo todo E é óbvio Isso é a coisa certa Porque já pensou Se jogar de digol dupla No nível 4, 5 É 2, 3 tiros Você mata os caras Que ninguém tem colete muito upado Ninguém tem arma muito upada Então compensa muito fazer isso Os caras são inteligentes Os caras que fazem isso E os caras que são cagados também né Porque é uma questão de sorte Você não escolhe ganhar Olha aqui O que é que é uma calça Também nas costas A hora que eu vi que começou Chegou Já deu risquinho Na frente vermelha Atrás e do lado E é muito bom Os caras que são cagados Os caras que são cagados Não tem uma vantagem Já pensou você ganhar Uma deserto dessa aqui No nível Nossa senhora Eu até queria ter uma sorte dessa A pessoa se faz uma conta zeradinha Uma conta novinha E já começa jogando de digol monstro Sei lá Contra uso Contra arma ruim assim Olha só uma arma dessa aqui Não tem como Uma ace Uma uso Não vai ter chance Contra uma arma dessa aqui Ainda mais se tiver Opa Olha o cara lá Eu vi Vocês não viram Mas eu vi Eu vi só a cabecinha dele Se mexendo Ah já morreu Eu vi mas ele já morreu Toma na fuça Toma na fuça Olha só Contra a saiga Ele já está se dando bem Contra armas assim Nível alto Imagina o nível baixo Que é todo mundo fraco Não sei Que tu pega um cara Que botou um cash Já fez uma conta zerada Caixada Queixada Sei lá como é que se diz Endinheirada Enricada Cheia da grana Da bufunfa Desde o começo Agora calma aqui Tem um cara que vai vir aqui Eu falei Eu vi só o laserzinho dele Na parede Na parede Na parede Porra Porra Da spin Tá com mais alto que eu Deu uma teleportada Monstra Não ia conseguir matar ele antes Se não fosse essa teleportada Azicada que ele deu Eu ia dar mais dois tiros nele Aqui Toca a papaca Pra correr uma LG Tá vindo um cara aqui Só finaliza Só finaliza Tá por cima Tá por cima Tá por cima Tá por cima Ou tá do lado Tá do lado Tem que cuidar Porque as vezes Estão do lado também O cara está esperando aqui De saiga Camperando desse jeito Na cara dura Pronto Finaliza aqui Já recarrega Que é costume Aí também tem que recarregar Porque a distância Ela gasta muita bala Calma O cara não vai ver nós O cara não vai ver nós Vamos chegar mais perto Vamos mirar pro chão Não, não vamos Vai, vai, vai Mata porque respawnou Atrás de nós o lazarento Desgraçado Respawnou no cantinho Bem atrás de nós Esse aqui a gente não tá tão bom Tamo 5 barra 3 Mas no nível alto Você tem uma pistola dessa Antigamente ela era ruim Mas mesmo assim Você ganhando nível baixo Ela compensava Agora sim Ela foi hiper mega Bufadona Bufadona Porque não sabe Porque é bufada É melhorada Existe nerfada Que você nerfa Que você deixa ela ruim Existe bufada Que você melhora Dá o led do Ben 10 Dá o led do Ronaldinho Dá o led do Ronaldinho Pula pra cá Pula pra lá Dá o led do Gibraldinho Corre, corre, corre Tá cabido Vem, vem Vem, vem Dá o surprise Dá o led do Ben 10 Vem, vem, vem Mete na fuça Que ele já vou pra cima Boa Dando o led do Ronaldinho Usando umas táticas Usando as habilidades também Conta muito Vamos tacar uma granada lá Só pra gente dar um dano Nos caras que respawnam Ele pra aquele canto Falei, ó Vai lá, vai lá Vai dar um dano Roba aqui, roba aqui Roba aqui Boa, boa Matamos, não matamos Não, não matamos Já tava morto Já só tá com lag Só tá alagado Ou não Conseguiu fugir ainda Então vamos vir por aqui Tá cabido A gente levou uns tiros do cara Enquanto tava tentando Dar o led do Ronaldinho Neles ali Vem, 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 vem Toma, toma, toma Contra saiga não dá Contra saiga não dá E os PWS Tão com habilidade de vida também Isso que eu tô jogando Muito importante lembrar Tudo sem nenhuma habilidade De clã Até o momento Ainda a gente não comprou Nenhuma habilidade de clã Nem de ouro Nem de crédito Nem alugada Nem temporária Nem nada Eu vou mostrar pra vocês Aqui no final do vídeo Quais são as informações Que elas estão também Isso é muito importante Mostrar as informações Vem, 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 vem Que eu já tô dando o led Do Dibraldinho Dá o led do Ronaldinho Dá o led do Ben 10 E já vem Cadê? Vem pro próximo Vem pro próximo Tacar a granada ali Que já vai pegar Uns caras que vão respawnar Por ali E já vão vir meio Meio miado de colete Vamos lá, vamos lá Taca de novo Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? A gente levou uns tiros Já tá com a vidinha Só pra completar a vida Vai acabar a partida Vai acabar a partida Vamos ver se a gente Caça mais um Caça mais um Olha ó Ele vai rir Não deu tempo Queria caçar mais um ainda Pra ver se dava tempo De fazer uma killzinha Porque afinal Cada killzinha É importante Cada killzinha Conta Vamos ver como é Que a gente fez ele Tivemos duas assistências Um tiro na cabeça Três duplão Três duplão Seis eliminação E fizemos quanto? 10 barra 4 ainda Meu parceiro 10 barra 4 Pô e o cara do Dark Que tem habilidade de clã Se eu não estou enganado Foi 2 barra 3 Porra, tá de brinqueira Cheatmai fez? Vamos mostrar pra vocês aqui Quais são as informações Que a nossa Digo Monstro Que o nosso cunhão está aqui Vamos ver Ela está mais 34 Com o supergrade Bem dividido Só falta um pra cada um Pra ficar mais 36 Que seria o mais 21 Exceto o dano Que o dano dela está no máximo Então ela está com 7 na precisão 7 na cadência de tiro Está com 6 na munição no pente 6 por dano na cabeça E está com Vamos botar aqui Um na precisão Vamos ver se a gente tem essa sorte Não, né? Não tem essa sorte Ela está com o dano Está com o dano Com o dano Com o dano em 110.5 Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu gostei E ativar o sininho de notificação Porque são vídeos todos os dias 7 horas da noite Valeu, falou, é nóis E... Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau